Daí, piazada? Vou falar nesse vídeo aqui seis erros que os donos de caminhão cometem quando se trata de catalisador de caminhão que tá ruim pra andar e o prejuízo que isso causa. Primeiro deles, o caminhão ruim de média, ruim de subir e não para pra diagnosticar o que é, entendeu? E o cara continua andando, continua andando, continua andando. No decorrer do vídeo eu já vou falar o que isso causa. Segundo erro, faz diagnóstico e sai logo trocando peça cara, logo de primeira, entendeu? O cara faz diagnóstico errado, que muitas vezes pra você descobrir se é catalisador, basta você soltar a sanfona do escape, virar a sanfona pra cima, dar uma volta com o caminhão carregado e você já vai saber. Se subiu a pressão do turbo, não é catalisador. É, aliás, é catalisador. Se não subir a pressão do turbo e o caminhão continuar amarrado, não é catalisador. Aí os caras muitas vezes não soltam a sanfona, já vai mexendo em unidade, mexendo em bomba de alta, mexendo em bomba injetora, mexendo no cabeçote, em alguns casos, ou testando intercooler, isso e aquilo, e às vezes o problema tá só no catalisador. Terceiro erro, descobre que é o catalisador e tenta lavar sem a ajuda de um profissional. Por quê? Os caras muitas vezes, ah, tá lá em algum lugar, aí o cara, ah, é o catalisador, vamos tirar e vamos lavar, entendeu? Aí os caras terminam de condenar e às vezes é algo que dá pra resolver, mas os caras tentam fazer, mas da forma errada. Descobre que é, faz certo, mas na hora de fazer o procedimento faz errado. Quarta coisa que os caras erram, abre de forma errada o catalisador, fura as pedras do catalisador e tenta, o pior de todos, tenta lavar o catalisador sem abrir. Os caras tem mania de jogar água dentro do catalisador, tentar lavar, vira pra cá, vira pra lá, deixa um dia, dois de molho, joga sabão nas pedras e isso termina de lascar com o resto do catalisador, entendeu? Então isso aí não se faz, não se deve fazer. Quinta coisa, deixa de fazer a manutenção preventiva com 400 mil quilômetros. Eu recomendo você tirar o catalisador do caminhão, abrir, fazer, mesmo que o caminhão esteja bom. Você abre, tira, abre, passa um ar, às vezes não precisa nem lavar, quando é preventivo, você abre pra ver como que tá, abre o catalisador, passa um ar ou lava, depende da situação, monta de novo e vai aumentar a vida útil do catalisador, entendeu? Então isso é a quinta coisa que as pessoas falham, pecam e não cuidam com o caminhão. A sexta coisa, falando, os caras vão andando com o caminhão, vai andando com o caminhão ruim, vai dar mais uma viagem, até não ter mais solução, porque muitas vezes o cara, ah, é o catalisador, já descobriu o que é, não, mas na próxima viagem eu vou mexer. E vai andando, vai andando, o que que isso causa? A pedra, a cerâmica dentro do catalisador, ela é prensada entre a cerâmica e a lata, o Kenning, se chama Kenning, a cápsula, é uma cápsula metálica que prende a pedra dentro do catalisador, é feito com pressão, e o que que acontece? Se obstrui a passagem de ar, a pressão do motor, ela espelha a pedra pra fora desse Kenning, então ele gospe a pedra pra fora da carcaça, isso, aí você pode jogar o catalisador fora e fazer a troca desse elemento, entendeu? Então nós aqui da empresa Capanema Escapamento, somos especializados em catalisadores dízimos, é só entrar em contato nesse WhatsApp aqui embaixo, que você vai estar sabendo o que fazer. E mais uma, eu vou fazer outro vídeo falando o que você deve fazer pra prevenir esse tipo de problema, beleza? Então, tamo junto pesado, é isso aí.